A polícia está investigando uma suspeita de feminicídio, mais um né, em Santa Maria. Um caso bárbaro, uma estudante de 22 anos, encontrada morta ontem, domingo, no apartamento em que ela morava. O principal suspeito é o namorado, que segundo a polícia, cometeu suicídio. Vamos ver. A vítima morava com o namorado neste prédio no centro de Santa Maria. Marlene, que é a síndica e tia da mãe da jovem, conta que o casal havia se mudado para cá há duas semanas. Ninguém ouviu nada, ninguém, nada, barulho, nada. Todo mundo abalado, todo mundo está em choque ainda. Familiares não conseguiram contato com a jovem e ligaram para o outro rapaz, que dividiu o apartamento com o casal. Foi ele quem chamou a polícia. Fernanda Mariane Debus Offmeister tinha 22 anos e cursava engenharia química na Universidade Federal de Santa Maria. A porta do quarto da vítima foi arrombada e ela encontrada já sem vida. O pescoço da jovem tinha um ferimento e um fio enrolado. O suspeito do crime é o namorado dela. A polícia acredita que depois de matá-la, ele fugiu para São Vicente do Sul, cidade dos pais, e cometeu suicídio. Conforme a polícia, o namorado era Maurício Rodrigues da Silva, de 20 anos. O relacionamento é bastante recente ainda, cerca de quatro meses. Contudo, há informações de que a relação era bastante conturbada, sim. Todas as circunstâncias que envolveram o suicídio também do namorado, que ocorreu logo depois. Então, há fortes indícios de que o autor seja mesmo o namorado. Mais? Que horror! A menina é off-meister, né? Eu lembro que a minha avó tinha um médico chamado doutor off-meister. Será que é... Deve ser familiar, né? Parente. Que barbaridade! 22 anos a menina apenas. O que dizer para os nossos filhos, né? Essa gurizada hoje passa na internet. Está namorando alguém, às vezes a pessoa fica ciumento com a moça muito bonita, ou o rapaz muito bonito. Gera ciúme de ambos os lados. A internet é muito legal, muito bacana a internet. É um avanço para a gente ter acesso à informação sobre tudo, né? Agora, as redes sociais, a gente tem que dar um desconto, porque às vezes o cara põe um clique ali, um homem dá um like na foto da menina, ou uma menina dá um like na foto de um homem, já cria uma confusão em casa. Ainda mais se o relacionamento está começando, gente jovem, bonita. Aí termina dessa forma. Gente, tem que tomar cuidado, tem que conversar com os jovens sobre isso, né? Isso aí é algo novo, de 5, 6 anos para cá, que a internet veio bombando com os smartphones, e aí a gurizada fica muito passionalizada. Qualquer coisa é o fim do mundo. E não é, né? Tem muita coisa grave acontecendo aí, infelizmente, se tornou-se, né? Mas tudo tem solução. Se um namorado está enchendo o saco, arruma outro. Namorado é a mesma coisa.